Volta juntos com você aqui na tela da verdade, na tela da audiência da rede Onda Digital sempre fazendo jornalismo sério, é jornalismo de verdade, é impactante, eletrizante, é do jeito que o povo gosta. Eu quero agradecer a você ligado aqui na capital amazonense e do estado amazonas, você do bairro do Jorge Teixeira, do Valparaíso, do Grande Vitória, do Nova Conquista, da Compensa, da Zona Oeste, da capital amazonense, do Japim, da Zona Sul, do Aparecida, do centro da nossa cidade, do São Raimundo, da Cidade Nova, do Nova Conquista, você de toda a capital amazonense, muito obrigado pela sua audiência. E você do interior do estado do Amazonas, meus queridos amigos de Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Maués, Tefé, Coari, Codajás, Tabatinga, Benjamin Constant, pessoal do interior do estado do Amazonas, meus queridos amigos de Boa Vista, Roraima, queria até aproveitar a oportunidade e mandar um abraço especial para o meu querido amigo, irmão e parceiro, o jornalista Alex Braga. Forte abraço para você, meu querido amigo, sucesso na sua caminhada, a Nanda Sama, minha amiga também, que sempre está comigo, no programa Fiscaliza Geral, todas as manhãs, a partir de 7 horas e 25 minutos até 9 e meia, na tela da Rede Onda Digital. Quero convidar você também a fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, já já, o Duílio Canto do Gato de Botas vai colocar o link para você, já tem um link aí? Link aí na tela, já está o link aí na tela para você, abaixo do comentário aí, abaixo do título da nossa live, você tem o link da nossa Rede Onda Digital, que vai direcionar você ao nosso grupo de WhatsApp, onde você pode fazer parte, lá você vai ter informações, denúncias, questionamentos, você vai poder postar fotos e vídeos, para também fazer a sua denúncia aqui na tela da Rede Onda Digital. O que eu vou trazer para você agora é a respeito de um crime de assassinato que aconteceu na tarde dessa sexta-feira. A ação criminosa aconteceu exatamente no bairro do Mauazinho, na zona leste da capital amazonense, onde dois homens que estavam totalmente alcoolizados começaram a brigar. E sabe o que aconteceu? Um deles acabou perdendo a vida. Coloca a imagem, traz a imagem, traz a imagem na tela da audiência da Rede Onda Digital, o melhor portal de notícias do estado do Amazonas, sempre fazendo jornalismo sério, é jornalismo de verdade. Uma briga que aconteceu, uma discussão que aconteceu, exatamente na tarde dessa sexta-feira, onde um homem, identificado apenas como Bruno, de 27 anos de idade, acabou sendo assassinado. E uma residência, localizado na rua Seringal, bairro do Mauazinho, na zona leste da capital amazonense. Ainda de acordo com testemunhas que presenciaram toda a cena de violência e criminalidade, a vítima começou a discutir com o indivíduo conhecido como Irunepé. Estava cobrando uma dívida, começou a briga, começou a discussão. Os dois, de acordo com informações de testemunhas repassadas para a polícia militar, estavam totalmente alcoolizados. Para lá de Magdá, tinham bebido todas, cachaça, cerveza, a loucura total. Aí começou a briga, começou a briga, começou a discussão. Segundo informações e testemunhas, Irunepé começou a cobrar uma dívida exatamente da vítima. E a partir desse momento, a partir desse instante, Irunepé teria batido a cabeça de Bruno várias e várias vezes contra a parede, levando a morte da vítima. Ela ficou caída, tombada ao chão, já numa poça de sangue. Segundo informações de testemunhas, ambos seriam usuários de entorpecentes, usuários de drogas. E sob efeito da substância maldita, aconteceu essa cena de violência. Aconteceu essa cena de assassinato. Onde esse homem, conhecido apenas como Irunepé, teria matado Bruno, batendo a cabeça da vítima várias e várias e várias vezes contra a parede. Uma cena de violência. Após a ação criminosa, Irunepé saiu, fugiu, correu. Saiu correndo mais rápido do que carro de Fórmula 1. E agora é foragido da polícia. A polícia militar esteve no local, fez todo o procedimento do isolamento do perímetro, até a chegada da DHS, a Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro, a perícia criminal e o Instituto Médico Legal que fez a remoção do corpo da vítima. Esse homem, identificado apenas como Bruno, de 27 anos de idade, acabou perdendo a vida na tarde dessa sexta-feira, após ter uma discussão com um homem chamado Irunepé. E a partir desse momento, Irunepé teria pego a cabeça de Bruno e bateu. Mas bateu, mas bateu. Mais uma vez, mais uma vez contra a parede, causando a morte da vítima. Nesse momento, Irunepé seria foragido da polícia amazonense pelo crime de homicídio. Mais uma cena da violência. É mais uma cena da violência tão presente na nossa cidade. Dois homens, de acordo com informações da polícia, usuários de entorpecentes, alcoolizados, começaram essa discussão. Um estaria cobrando do outro um dinheiro emprestado, provavelmente para comprar o bagulho entorpecente, a maldita maconha, a cocaína. E a partir desse momento, Irunepé teria pego a cabeça de Bruno, já totalmente alcoolizado e batido várias vezes contra a parede, levando a vítima à morte. Lamentavelmente, mais uma cena de assassinato na perigosa capital amazonense. Muito obrigado pela sua audiência aqui na tela da verdade, na tela da audiência da Rede Onda Digital. Já já eu volto junto com você. Não, sai daí.